Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb arroba gmail.com. No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e inestável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, para Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-vos falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou a emissária do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolho ser Cristo, não posso desobrigar saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em tom do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o imbe Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes possuído pelo demônio, perdi-o e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme-me estas pedras em pão, ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onipresente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o lucro da chantagem do dízimo, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reivinhou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou, benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto o meu Pai, que em mim, que a paz seja com Deus. Bom, pessoal, vamos começar então com as perguntas da semana passada que não foram respondidas. Inri, eu te considero um grande filósofo espiritual dessa nova era. Eu agradeço a Deus por ter te conhecido, ou melhor, ter te achado pela internet. Falo assim porque não moro no Brasil. Meu nome é Carlos e moro na redondeza de Boston, Estados Unidos. Poderia explicar por que o Pai é titulado como Pai, Filho e Espírito Santo nas religiões cristãs? É necessário falar línguas estranhas para dizer que foi batizado pelo Espírito Santo, como relata no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4? Esta história é verídica? Bom, ele fez duas perguntas. Então vamos começar pela primeira. Porque o Pai, ele não é, digamos, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Pai, Eterno, Altíssimo. Ele é um só, ele é uno. Pai, Eterno, Inefável, assim que eu ensino a orar. Filho, ninguém é obrigado a crer, é o primogênito de Deus. Adão, que eu reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois como Jesus, agora como me entende. E a condição de primogênito de Deus, não por um privilégio, e se por uma circunstância cronológica da Mãe Natureza. Então, muito bem. E Espírito Santo é o Espírito da primeira mulher que já não reencarna mais, logo não está mais à mercê da vulnerabilidade que leva ao pecado, logo ela se convenceu a chamar de Espírito Santo. Claro que a maioria dos que ignoram as leis de meu pai, a metafísica, enfim, a maioria pensa que o Espírito Santo é uma outra coisa. Mas é isso, não tem nada a ver. O Espírito Santo não tem na Pai, Filho do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que dizem, não tem nada a ver com as mitologias importadas do Egito, da Grécia, não tem nada a ver. É uma outra realidade. Então, essa parte que eu quero explicar. Agora, se ficou alguma dúvida, volte a perguntar. Agora, vamos logo para a segunda pergunta dele, que é, aliás, muito pertinente, porque dizem que quem não fala línguas estranhas, ou quem fala línguas estranhas, é que está abençoado, é o Espírito Santo. Oh, meus filhos, como conseguiram enganar, criar um demônio, não conseguiu criar um Espírito das Trindas? um leque de argumentos para encaçapar, para assambacar, para dominar os Espíritos desavisados, dos que descem a ladeira do fanatismo dos fariseus. Presta aí bem a atenção. Se uma pessoa que fala língua estranha, ela está inspirada, presta aí muita atenção, só pode estar inspirada pelo demônio. Porque uma língua estranha, não é útil para nada, não é, meus filhos? Eu já encontrei pessoas, na minha longa caminhada sobre a Terra, que disseram, uma vez, no Espírito Santo, lá em, na Vila Velha, em Espírito Santo, chegou uma mulher, bem apessoada, e ela chegou para mim e disse assim, olha, quando eu estava em Espírito Santo, em 1980, ela disse para mim, eu queria que você me explicasse um fenômeno, que acontece comigo, e tal, e aí na hora incorporou um demônio nela, e colocou um monte de abobrinha, que ninguém entendia o que era, e daí, se eu não tivesse essa consciência, que meu pai me deu, depois do jejum, eu teria pensado, olha, teria ficado até hipnotizado, impressionado, olha só, que coisa estranha, essa mulher chegou aqui, começa a falar essas coisas todas, que eu não entendi, estou diante do Espírito Santo, mas qual é a pergunta, que não quer calar, a pergunta que vai ficar, sempre no ar, para os fariseus, os evangelhos, que seguem a doutrina, de, que só está iluminado, só está abençoado, batizado, e tal, quem fala a língua estranha, a pergunta que vai ficar, sempre atormentando eles, qual é a utilidade, de alguém, falar uma língua, que ninguém entende, esta é a pergunta, que vai ficar na cabeça, de todos aqueles, que acreditam, que quem, para ser iluminado, tem que falar a língua estranha, imagina, meus filhos, se eu estivesse falando aqui, numa língua, que ninguém entendesse, qual utilidade, teria a minha presença aqui, então, fica bem claro isto, que isso aí, a noite, a chamada noite, de Pentecostes, se eu fosse dizer, com clareza, em cada clareza, seria a noite satânica, a noite que os demônios, apareceram, para falar, línguas, estranhas, inúteis, para enganar, aos incautos, quem quiser, vai encarar, tem alguém, vai me encarar, para questionar, eu queria um debate, com um mala, falha, não é, mala, falha, mala, falhar, queria, para tratar desse assunto, como fala, que era um desses avestados, que ficam enganando o povo, dizendo, que para ser cristão, para ser iluminado, então, eu não estou, falando a ti, meu filho, que estás morando lá, longe do Brasil, para, no sentido de te ofender, já que tu fizeste a pergunta, eu sou obrigado a responder, de forma contundente, para que os outros, que ouvem, porque aqui eu respondo, perguntas em público, não para agradar uma pessoa, e sim para informar, a todos os que me ouvem, entende, então é bom, que todos que me ouvem, saibam, que as coisas do Senhor, são simples, que não tem essa, essa lenga, lenga toda, os rituais, das igrejas, meus filhos, sabe para que serve? para preencher o vácuo, da minha ausência, então, tem que fazer, que os rituais, são os sinais, tem que enganar, é necessário, o lobo, está investido, com o velho, tem que enganar, ninguém é obrigado a crer, eu estou falando aqui, porque meu pai, disse que eu ia falar, vamos adiante, só que eu deixei isso, bem claro, porque mexeu com uma coisa, que eu sei, que tem milhares, de pessoas, encabeixadas, no mundo inteiro, principalmente no ocidente, que segue essas religiões, essas seitas, de capricho, de evangélicos, que acreditam nessas abobrinhas, tenho toda a minha paz, mas podem continuar a acreditar, fiquem à vontade, tenho a minha paz. Alexandre Cambará, Paraná, Olá, Henrique, bom dia, gostaria de saber, qual é a sua posição, sobre o pastor, deputado, Marco Feliciano, e suas opiniões, gostaria de agradecer, pelo espaço concedido, no programa de sábado, retrasado, sou o mesmo, que fez a pergunta, sobre os ateus, e queria também, te deixar aqui, meu sincero agradecimento, te admiro. Comprida a pergunta, né, mas de qualquer maneira, esse, que ele chamou de pastor, não, que se diz pastor, mas na verdade, agora, hoje, ele é um deputado, ele é eleito pelo povo, então, a minha opinião, que como, pastor, né, ele é, um excelente terneiro, que mama, na teta, do erário, como pastor, né, ele pegou a tetona, e tá, glu, 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 é isso, e tem aqueles, que gostam de ver ele, mamando, que quando eu quero ir lá, e daí, vai também, caralho, não, ele tá lá, como é que mesmo, aquele negócio, de 24 para 18, tá lá, numa onda, de 24 para 18, pronto, é, porque é exatamente, o que ele é, entende, e eu, eu, eu estou enxergando isso, com muita clareza, eu quero que saibam, que eu estou enxergando muito claro, que essas criaturas, que estão aí, fazendo esses papéis, ridículos, que aliás, dizem que eu que sou, né, elas fazem parte do contexto, atual, meu pai disse, né, que, o tempo, cada tempo, serve para uma coisa, e cada coisa, para um tempo, aí, eu enigo, quem quiser que me dite, o que o senhor, quis dizer com isto, né, cada coisa serve para um tempo, e cada tempo, para uma coisa, parece óbvio, né, mas não é, é uma, uma veia da metafísica, tenho todas, a minha paz. Elvis, de Minas Gerais, quanto a Maria, qual a importância dela, para o índio, então, ela não é sua mãe, quem é a mãe de Cristo, na Terra? Ah, Maria, a genitora de outrora, dá uma olhadinha, na internet, onde está Maria Mulher, que eu já expliquei, tudo sobre Maria, lá no índio de Cristo, quando era Maria Mulher, ela foi minha genitora, há dois mil anos, genitor, porque minha mãe, há dois mil anos, e agora também, é a Terra, todos nós, somos filhos da mãe Terra, que é quem nos dá de comer, jamais podemos chamar de mãe, alguém que não nos dá alimento, e a mãe, a Maria, quando ela me dava, o leite, ela não dava, o leite dela, ela dava o leite, que ela recebia da mãe Terra, quando ela comia, desde uva, raízes, tudo que ela comia, vinha da mãe Terra, ela era intermediária, até quando está no ventre dela, sendo alimentada pelo cordão, umbilical, ela estava comendo os frutos, que emanavam da mãe Terra, que é a mãe verdadeira, a genitora é um intermediário, os genitores são intermediários, pai, é Deus, como eu já disse há dois mil anos, que a ninguém chama esse pai sobre a Terra, porque um só é o vosso pai, então, que é Deus, e a mãe Terra, é a mãe verdadeira, e a outra coisa, eu quero chamar a atenção, para um detalhe, tem umas pessoas que dizem, o que é isso, minha mãe, chamar minha mãe de genitora, e as mulheres, ah não, meu filho me chamou de genitora, imagine só, minha filha me chamou de genitora, meus filhos, genitora é a palavra ortodoxa, para se referir aos que geraram, aos que colocaram alguém no mundo, pro genitora, é para os avós, e genitora, os que geraram, porque prestem atenção, etimologicamente falando, do equívoco de acho que tem que ser pai, porque pai e mãe, pode ser alguém que não gerou, tanto é que o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, no sentido que falam, é aquele que criou, entende, quantas pessoas que não tem, não sabe quem é o genitor, ou a genitora, e chamam de pai, aqueles que criaram, então vejam bem, como tem, eu tenho razão, quando eu tento explicar, que o verdadeiro, o ortodoxo, o sentido da palavra, para referir-se, é o genitor, e genitora, é genitor, e genitora, pai e mãe, não tem nada, quando eu não estou reclamando, que alguém se refira assim, inclusive um costume, tem mães que diz, ai, me chamou de mãe, ou não me chamou de mãe, mas eu, dando uma explicação, bem clara, sobre o significado, da palavra, o correto, é genitor, e genitora, porque nunca se sabe, quando alguém chama, alguém de mãe, ou de pai, se eu não, genitora, não sei o que as características, fisionômicas, denunciam, se não, pode ser, porque aquele casal, que tem 3, 4 filhos, e adotaram um, que veio de outra, etimologia, de outra área, de outra biologia, muito bem, e daí, ele vai ser chamado, vai chamar, a genitora, daqueles que estão ali, de mãe também, igual aos outros, como é que ele vai chamar, chama de mãe também, mas não obstante, ela não gerou ele, então a hembra, é bom que reflita sobre isso, mas nada contra, que continuem os costumes, continuem chamando, a mãe de mamãe, papai de papai, mas sempre, lembrando, que o sentido, ortodoxo da palavra, seria, ortodoxo, não questão religiosa, e sim, ortodoxo no sentido, de ser, correto, o termo, correto, seria, genitor e genitor, bom, espero que, esclarecite. Bruno, de Sorocaba, de São Paulo, bom dia, senhor, Inri, o senhor poderia nos explicar, a parábola de Jesus, se não nascer de novo, tu não poderás ver o reino dos céus? João 3, 1 a 21. Certamente, certamente, quem, se não me engano, está se referindo ao que eu falei, do Nicodemus, né, então, eu não me lembro, bem o versículo, mas, certamente, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, que eu falei há dois mil anos, porque o reino de Deus, ia ser instalado, na terra, muitos séculos depois, que é agora, então, há dois mil anos, aqueles que estavam, me ouvindo, naquela época, em Luíno de Nicodemus, não podiam ver o reino de Deus, se não, quando o rei nascesse, que naquele tempo, não existia o termo reencarnação, então, eu falei, nascer de novo, né, então, eu queria explicar o seguinte, que o Nicodemus falou assim, é bom que todos saibam disso, porque tem gente, que ele pensa, equivocadamente, sobre o que eu falei, eu disse assim, quem não nascer da água, e do espírito, pode ver lá, nesse capítulo, que ele falou, quem não nascer da água, e do espírito, não pode ver o reino de Deus, então, tem muita gente, que fica pensando, até hoje, aliás, nos evangélicos, principalmente, aquelas pessoas, que acreditam, nas abobrinhas, do faro profeta, que quando eu me referi, nascer da água, eu estava me referindo, do batismo deles, olha só, meus filhos, eu estava me referindo, que todas, eu quis enfatizar, bem claro, que era necessário, o renascimento físico, que reencarnação, retornar a carne, então, eu quis dizer, que quem não nascer, dá água, porque o feto, o nascimento físico, fica dentro de uma bolsa de água, no mínimo, cinco meses, de cinco meses, para cima, para fora do corpo, tem uns que vem, com cinco meses e meio, conheci um, outros que vem, com sete meses, mas, o normal, seria nove meses, então, mas, quem não nascer, daquela bolsa de água, entende, que eu quis deixar bem, claro, enfatizar, que para ver, o reino de Deus, não é voltar, para o vento da mãe, como Nicodemus falou, ele, por acaso, eu já velho, voltarei ao vento da minha mãe, para ver o reino de Deus, eu digo, não, porque duas razões, uma, que não era naquela época, que eu instalava o reino de Deus na terra, e outra, que ele estava com a cabeça, cheia de abobrinhas, do farisaísmo da época, então, não dá mais, na idade dele, não dá para fazer uma higienização, remover o conteúdo intestinal, que eu já tinha na cabeça dele, então, tinha que, naquela época, explicar, que ele precisava renascer, para poder ver o reino de Deus, duas razões, uma, que não era naquela época, o reino de Deus instalado, que é só agora, que está aqui, na Nova Jerusalém, Brasília, oficialmente, instalado, quando eu digo oficialmente, porque é, nos estatutos da SOS, está escrito, que é a instituição, do reino de Deus na terra, não é uma igreja, do reino de Deus, quero deixar isso claro, isso faz trinta e tantos anos, desde 82, bom, então, eu queria só deixar isso claro, que nascer de novo, na época, não tendo reencarnação, eu queria dizer, reencarnar, reencarnar, para aqueles que não sabem, também quer dizer, renascer, retornar à carne, o Espírito retorna à carne, e para o Espírito retornar à carne, depois de ter desencanado, o que você chama de morte, então, ele tem que passar pela bolsa d'água, daí a razão pela qual, quem não nascer, da água, leia lá, é, do Espírito, não poderá ver o reino de Deus, deixei bem claro, enfatizei, que era necessário voltar, não aquele corpo, aquele ia fornecer, corpo do Nicodéus, e sim, uma outra, uma outra mulher, ia ficar, grávida, e ele viria, e ninguém é obrigado a crer, mas eu encontrei com ele, nessa reencarnação, e até já desencarnou, ninguém é obrigado a crer, e foi meu amigo, meu aliado, durante muitos anos, muitos anos, e ele era, quando eu o conheci, pertencente à ordem maçônica, tenham todos a minha paz. Leandro Mansur, de São Paulo, Olá, tudo bem? Na sua opinião, o que é mito na Bíblia, e o que não é mito? depende da ótica que se olha, sabe, meu filho? Porque se você olhar a Bíblia, com uma ótica, com os olhos da racionalidade, daí se identifica os mitos, até naquelas coisas que, muitos pensam que são real, porque a Bíblia, na verdade, eu reitero uma vez mais, é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas. Isso é a Bíblia. E é assim, tem que ser assim. O Senhor disse, meu pai, me deixou claro, que ele permitiu que colocassem essas coisas lá dentro da Bíblia, exemplo, um cidadão pedindo orientação para um jumento, né, tudo isso é assim, como o livro do Calil e Dina, que parece que é tudo bicho, e não é tudo bicho, né, você pode ler o livro do Calil e Dina e ver. Então, assim, a Bíblia, também é um livro inspirado do Calil e Dina. Então, a Bíblia é um livro onde você pode encontrar tudo, mas, ainda aquele que for pesquisar a Bíblia, for estudar a Bíblia, sem pedir a anuência do Altíssimo, ou não vai entender nada, ou vai descer a ladeira da esquizofrenia, do fanatismo, porque se não pedir a ajuda do pai para entender a Bíblia, não precisa vir aqui não, lá no teu quarto, a porta fechada, como eu já ensinei, ora o teu pai, Mateus 6, versículo 6, lá tu pede para ele e ele te mostra o significado do que está na Bíblia. Não, se não, inclusive, meu pai permitiu, porque eu tive, obviamente, que compreender por que cria uma parte na Bíblia que diz que Deus se arrepender de criar os homens, os seres humanos, então eu tive que saber como é que é isso, se o Senhor é perfeito, meu pai, que é o vosso Pai, meu Deus, que é o vosso Deus, como é que ele pode, o vosso Deus, se você compreender disso, como é que pode ele se arrepender, então não é perfeito, aí ele mostrou que permitiu que houvesse até esses erros de tradução, de escrita, para que só aqueles que buscassem nele a compreensão de suas coisas, se separasse, se separasse dos fanáticos que dizem que Deus se arrependeu, pensem bem nisso, Deus se arrepender, então ele não seria Deus, não seria o Criador Supremo, então tudo isso aí, eu citei esse exemplo para mostrar que tem, inclusive na Bíblia, convenhamos, uma mulher de 80 anos, ficou grávida, três pontinhos, também tem na Bíblia, para entender melhor que ela antes de ficar grávida seduziu com 80 anos um faraó, pensem bem nisso, é mistério, mas não é para descer da ladeira do fanativo, é mistério a ser decifrado com a doença do altíssimo, já pensou, uma mulher de 80 anos, seduzir o faraó, o ponto do faraó, correr risco até de ser morto, para pegar a mulher de 80 anos para juntar o harém dele, que ele tinha o harém repleto de mulher e jovem, três pontinhos, eu não boto mais do que três pontinhos, pode achar exagero, então três pontinhos, vocês sabem o que é três pontinhos, não é, meus amigos? Então está, no resultado, cada um me dita o que quiser, então a Bíblia é isto, a Bíblia é sagrada, assim no livro sagrado onde tem em seu boche os fragmentos fundamentais, a senha, o código das leis divinas, mas os códigos maiores estão na própria natureza, numa ave que voa, numa água que jora da fonte, no ar que tu respira, ali estão as senhas maiores da lei de Deus, na Bíblia é para aqueles que querem se iniciar, querem compreender do ponto de vista literário, no que concerne a literatura, os mistérios deles, quem quiser entender, entende, eu não quero obrigar ninguém a entender, tenho meu coração cheio de amor por todos, na luz do meu pai, continuo amando todos, todos, só que eu sei que é muito difícil, há dois mil anos eu também não fui entendido, entende? Nesses tempos eu estava em São Paulo há uns oito, dez anos, e o querido, bendito, filho de Deus, Emílio Surita, disse assim para mim, Inílio, essa geração, isso há uns oito anos atrás, não te entende, mas a próxima te entender, nunca me esqueço dessa frase que esse filho bendito, filho de Deus bendito, disse, desde então ele botou lá, na joventude, a minha bênção, e todo dia me deu, estou sintonizado, sim, com aqueles que ouvem com respeito e precisam de bênção, né? Tenho todos a minha paz, meu amor. Andréia de Brasília, o que o senhor acha da importação de médicos cubanos pelo governo brasileiro? Vai resolver o problema da saúde no Brasil? Puxa, esse é um problema seríssimo, prefiro até nem tocar nesse assunto, mas sou obrigado, porque se vão me perguntar, na ordem do público me perguntam, então tenho que explicar o que penso, bem, meus filhos, a importação de médicos no Brasil, para o Brasil, enquanto que os hospitais estão sucateados, como eu vi ainda, as semanas, de Belém do Pará, no Jornal Nacional, Jornal Hoje, em que as pessoas, os enfermeiros, têm que trazer de casa remédio para consolar os pobres, infelizes que estão nos corredores, então a minha visão, a importação de médicos do Brasil, para o Brasil, é a mesma coisa que a importação de motoristas para o Brasil e que não tivesse automóvel dirigido, para mim é a mesma coisa, e façamos de conta que o Brasil ainda andava só com carroças, façamos de conta, vamos propor aí uma parábola, o Brasil tivesse só carroça, contração animal, não tivesse um automóvel aqui, o restante dos países tivesse automóvel, United States, França, Europa, Tôr, China, e o Brasil só tivesse carroça, daí o governo do Brasil pegasse, contratasse, importasse de um outro país, onde tinha bastante animais, bastante automóveis, motoristas, habilitar, com carteira de habilitação e tudo, para dirigir as carroças daqui, para andar na velocidade, que é no automóvel, porque está calabado, então é isso, essa é a minha visão, eu conheço o Brasil inteiro, eu não estou falando como alguém que chegou de paraquedas, que tem uma vez um cidadão, conheço o Brasil, estou, percorri o Brasil capital e as principais cidades, falando as praças públicas, eu conheço o Norte, o Nordeste, não como um turista que vai lá e vê as praias, eu dormi na casa do povo, eu dormi nas casas, sem fortaleza, dormi em Belém, para nas casas dos pobres, os pobres, assim como eu dormi numa casa na França, que não tinha banheiro, porque eu vim para os que precisam de mim, então eu conheço tudo isso, eu vivi, eu dormi nas favelas da Bahia, de Salvador, do Rio de Janeiro, São Cristóvão, então eu posso dizer que eu conheço os problemas do povo, em que pese, inclusive, eu ter sido criado por um casal de operários, que tinha problemas seríssimos econômicos, então eu também conheci na casa, lá de pertinho, quando eu tinha que ajudar a pagar o armazém, naquele tempo era um armazém, sabe meus filhos, um caderno, então um mês, Madalena, comprava naquele armazém, daí no outro mês tinha que pagar o lugar, daí ela mudava de armazém, mas sempre pagava, só que com atraso, em dois, três meses, então eu conheço essas coisas, hoje em dia não tem mais o caderno, né meus filhos, vai um eletrônico, então eu queria só explicar que eu sei tudo isso, eu compreendo, até pode, não duvido da boa intenção, do governante, que importa profissionais para vir para o local, mas eu li ontem uma matéria que me chamou a atenção, que está no Observatório Sideral, com o Alexandre Garcia, dizendo que tinha um estoque de médico lá, no estrangeiro, e que o Brasil importou, assim como importa, eventualmente, uma emergência, uma vez importou até, arroio do Vietnã, a questão do cabelo humano, é, exatamente, tem mais isso, então daí eu escutei uma vez uma autoridade da saúde, não vou citar nome, mas eu escutei, se me cobraram, eu cito nome, e daí ele disse assim, olha só, essa autoridade disse assim, o ministro da saúde, pronto, ele disse assim, quando falaram em importar o médico do estrangeiro, aí o jornalista disse, mas como assim, para que médico vem do estrangeiro, se não tem, o que tem primeiro é material no hospital, que está tudo sucateado, e eu testemunho pessoalmente que está, né, e daí, ele disse assim, o ministro, que o que importa, não tem, mesmo que não tenha material para atender os doentes, mas pelo menos ele tem o calor humano, ou seja, na hora de morrer, tem um médico na cabeceira, é isso que ele disse, que eu vi na televisão, daí eu até compreendi, quando ele disse, poxa, é verdade, é verdade sim, mas isso se esse médico tivesse vindo com a alma dele para cá, daí sim, daí ele podia dar um calor humano para o paciente na hora do enfernecimento, e o paciente, pelo menos assim, olha, o doutor esteve perto de mim, ai, posso morrer, mas acontece que o médico não vem com a alma, ele vem como um funcionário público, conforme ficou provado também através da mídia, que ele vai ganhar um salário bem tiquito, e o gordo fica para o governo do país que o enviará para cá, eu vi, eu vi, caiu no médico, médico para quem quiser ver, quer dizer, oficialmente o governo brasileiro vai pagar 10 mil reais para cada médico, segundo eu vi, e está no médico, e o médico vai trabalhar aqui, parece que, coisa de mil, 2 mil reais por mês, e o restante, 700 por mês, e o restante vai para a família dele lá na Cuba, que não pode vir para cá, não pode vir, proibido, e daí, que tal, que pensais desses profissionais, nada contra a capacidade dele, não põe em dúvida a capacidade dele, que ele deve ter estudado, só que eu ponho em dúvida o que ele pode fazer como ser humano, para um ser humano que está agonizado, eu que estive no leito de morte de muitas pessoas, eu que encomendei a alma de muitas pessoas, que tive a ocasião também de mandar muitas pessoas levantarem a cama quando não estava terminado, entende, eu tive experiência, essa no Brasil todo, entende, e aqui em Brasília também, em 80, então eu posso dizer aos meus filhos, que, já que me fizeram, eu não queria responder, mas se responder, tem que responder completo, sem vaselina, sem nada, tem que ser direto, e é isso que eu estou fazendo, então eu espero que Deus ilumine os governantes, eu os inspire, mas eu sei que o Brasil não tem atualmente condições econômicas para equipar todos os hospitais que estão defasados, até porque a prioridade agora é o esporte mundial, então quer dizer, eu sei que o Brasil não fabrica dinheiro, assim, porque seria estelionato, não pode fabricar dinheiro, não é? E eu olho todo dia nas árvores aqui do jardim da casa do meu pai, eu até queria ver se tinha algumas notas de dólares, assim, por um tanto, ou de real mesmo, mas não trota, essas coisas aí só vêm no suor, no trabalho, na luta, no, né, e a economia mundial é controlada, né, então não dá para fabricar, e eu não tenho nenhuma fantasia em relação às condições econômicas do Brasil, porque eu vejo, alguns me perguntam assim, mas como é que o senhor sabe, o senhor estudou com alguém? Não é pelos meios acadêmicos, eu tenho um meio, por um canal não convencionar, de saber as coisas, para quem quiser dar crédito, cosmos é infinito, e é ele, o meu pai, que é o senhor do cosmos infinito, e é ao mesmo tempo o cosmos, quem me dá saber das coisas, quem quiser crer, tem em todos, a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, vamos para a próxima pergunta. Anônimo, de Santa Catarina, em Recristo, eu descobri que sou médium, o que você pode aconselhar sobre isso? Ele é santo, é anônimo, não é? Poxa, será que ele tem aquela indumentária, que é concernente, o protagonista do filme do V, da vingança? Se a seguinte, ele descobriu que ele é médium, então ele deve ter ido em algum lugar e disseram que ele é médium. Essas seitas que fazem, geralmente, iniciação de espiritismo, dizem, ah, você tem vocação para ser médium, você tem que desenvolver, daí a pessoa vai lá, se agacha, vira a cavalgadura, não quero te ofender, meu filho, mas estou te respondendo a pergunta. Aí ela diz, porque, em verdade, em verdade, eu vos digo, meus filhos, todos os seres que têm espírito podem ser médium. Então não é que descobrir, todos podem ser, porque qualquer ser que tem espírito pode receber uma transmigração, até em vida, até o transmigrado estar em vida, eu já testemunho isso várias vezes, vocês pensam que o espírito só se aposta do corpo de alguém, quando não tem mais, não, tem a transmigação em vida, um indivíduo vai lá e transmiga para o outro para fazer ele de cavalgadura, e o outro fica obedecendo ele, logo, tempo, até descobrir, ele dá uma sacudida, é o caso dos que, desses que seguem as falsas profetas, são todos jumentos, cabalgadura, do dono, do cabrinho, de começar a medir, então meu filho, se você descobriu que é médium, então eu vou te dizer o seguinte, vá no teu quarto, fecha a porta, ora ao pai, e aí ele vai te mostrar o que fazer com a tua descoberta, como eu ensinei, já doido no barco, para fechar, Mateus 6, e aí ele vai ao pai, que eu quero deixar bem claro, os espíritas, os kardecistas, são pessoas altamente bem intencionadas, todos os espíritas, são pessoas bem intencionadas, o problema está naqueles que estão no topo, que são os que, inclusive, dizem, depois que eles conseguiram fazer a cabeça do espírita, daí dizem que, espírito evoluído, não volta na terra, por quê? A preliminação, eu estive aqui, e eles nem existiam, eles não conhecem o rótulo, então dizem que o espírito evoluído, não volta na terra, porque eles querem alegar, sempre, sempre, que o espírito de Cristo, enfim, ele incorpora lá no centro, neles, eu cansei de ver isso já, cansei de ver, que eles dizem, e por esse motivo, que os chefes, dizem, que o espírito evoluído, não volta na terra, agora, o povo, o cardecista, o povo espírita, o povo que tem o melhor das boas intenções, são pessoas honestíssimas, em geral, porque aprendem, essa é a parte que o Kardec fez, bem mostrada, ali do karma, e tudo que o Allan Kardec fez, essa era a missão dele, só que daí, depois, sempre vem o louco, o velho velho, que resolve tomar posse das cabeças, daqueles que aderem a esta doutrina, que a doutrina é 70% certa, exceto aquela parte onde ele criou um evangelho, com conta própria, essas coisas já mudam tudo, então já é um plágio, muito mal feito, agora, fora isso, os espíritos são pessoas muito bem intencionadas, eu conheci muitos deles, na minha louca, na minha terra, e eles dizem para mim assim, perguntam assim, escuta, mas em que Cristo pode ser? Não, Cristo, espírito e orgulho, não morta na terra, eles sabem, então, nesse caso, eles estão dizendo que eu era um charlatão, há dois mil anos, os espíritas, que usam o meu nome, dizem, aleluia, não, é Jesus, Jesus, eles estão querendo me insinuar, que quando estive aqui há dois mil anos, eu era um charlatão, é, porque eu vim aqui guiar o meu povo, na época, como os judeus me qualificaram de falsos profetas, não importa de quem, os judeus da época, não era o povo, nessa época, porque o povo judeu não estava comigo, era só o dono do cabreto, de novo, tem que ter sempre cuidado, por isso que eu ensinei a doida, a orar no quarto, a porta fechada, diretamente com Deus, cuidado, muito cuidado, para não obedecer, no âmbito da espiritualidade, os homens, os seres humanos, que tem ambição, que querem algo, querem sempre algo, querem dominar, transformar um indivíduo em cavalgador, então, já que tu falaste, que conseguiste, descobrir que é esmero, eu fiquei sabendo, que essa novidade, é a novidade, de todos os seres, que se movem sobre a terra, todos estão, até quadrupe de, tem mediunidade, eles dão uma prova, até quadrupe de, tem mediunidade, é médio, lembra, na bíblia, que eu disse, que eu mandei o espírito, para os porcos, e eles não viraram médio, em um instante, daí não foram logo, para o precipício, isso tem uma simbologia, muito grande, que eu falei, há dois mil anos, que quando a pessoa, os porcos, eu transferi para eles, o demônio, ele estava ali, e aquele demônio, foi lá, assim é, quando uma pessoa, segue o falso profeta, então, o precipício, que os porcos foram, é o precipício, da vida cotidiana, a ladeira da esquizofrenia, o precipício, das trevas, em que é, jogado aqueles, que seguem o falso profeta, que o falso profeta, não quer, que tu faça aquilo, que eu ensinei, que é, orar no quarto, com a porta fechada, para o Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa, e te abençoa, então, os falso profeta, querem entrar lá, para apertar o cabrito, nas igrejas, olha fora, e eu ensino, risar no quarto, com a porta fechada, reitar de novo, como a dona Mateus, seis, veja que eu sou coelho, com o que eu ensino, os que vêm aqui, me visitar, vêm para matar a saudade, porque me amam, e que podem vir até aqui, muitos não podem, partir com a bênção, no sábado aqui, pronto, mas aqueles que podem, conseguem, vêm até aqui, mas não para rezar, e aqui tomam a bênção, e vão para casa, já sabem, inclusive, meu pai mandou eu estabelecer, essa igreja eletrônica aqui, justamente para ninguém, ser escarro de ninguém, tenho minhas filhas, então através da mídia, através da net, para isso eu disse, apresentando, que quando voltasse, todo olho me veria, através da net, por enquanto não, mas futuro, todo olho me verá assim, através da net, da web, todo olho, em toda dimensão terrestre, por enquanto, é uma coisa lenta, e gradual, são os que querem ver, e são aqueles, que o senhor, desperta, tem pessoas que me disseram, de madrugada, e estava assim, sem pensar o que fazer, foram na net, me encontraram, então, são aqueles que Deus, mostrou o que fazer, estava na sua vida, outro dia, voltamos a falar, que se for vencido, tenha minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro, Ingrid, sobre aquele famoso, maníaco do parque, na entrevista com o Marcelo Rezende, ele diz que Deus o libertou, e ainda disse que era, influenciado pelo demônio, hoje está arrependido, será que ele está sendo sincero, continua sendo um bestial? Por favor, eu preciso compreender melhor, o maníaco do parque, o maníaco do parque, foi assassinado em Belém, então, não sei o que dá para lá, ou chamar o maníaco do parque, que era aquele indivíduo, que pegava as moças, levava para a floresta, e fazia serviço dele, bestial, matava, etc., até, se não me engano, até comia o perá de carne, não lembro bem, aquele eu fiquei sabendo, que ele morreu lá em Belém, no manicômio, pelo menos é o que eu vi pela mídia, então, esse é o maníaco, que o parque disse, que deu entrevista recente, sim, mas é o que eu tenho que reprisônia, não sei que seja um, mas é antes de ele morrer, talvez, antes de ele morrer, talvez, sim, imagina, essa pergunta, não está meio, desculpa, desculpa, mas é meio obsoleto, e vale o meu nome antigo Jesus, se é assim, minhas escusas, porque, sinceramente, eu acompanhei pela mídia, até porque Belém é o berço, da minha revolução, eu vi que ele foi acertar as contas dele, lá no manicômio, do parque, lá em Belém do Pará, segundo, eu vi, entende, eu, quando eu vejo a matéria jornalística, assim, eu examino bem, para não, depois não dizer que, Santatrónio me enganou, então, tem que olhar bem a coisa, como se diz na linguagem popular, bom, então, não posso, não posso, o que eu respondo para ele, né, repita, repita a pergunta, Ingrid, sobre aquele famoso maníaco do parque, na entrevista com Marcelo Rezende, ele diz que Deus o libertou, e ainda disse que era influenciado pelo demônio, hoje, está arrependido, será que ele está sendo sincero, continua sendo um bestial? Está arrependido, depois de desencarnar, né, eu vou, eu vou ter que ver, viu, eu vou ver, que saiu um outro maníaco, mas eu não posso responder uma coisa, que, ele falou, hoje, está arrependido, então, pode, pode ser que assim, como eu não disse, perguntador aí, tem, quem sabe, esse Leandro também, que tem contato com seres desencarnados, e o maníaco de espelho está reminiscado, pode ser isso, então, não tem outra explicação? não, 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 eu preciso, se puder explicitar, não, 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 não afirma que ele morreu, não, se ele está perguntando, 130 anos, então, então, trate de investigar, que maníaco do parque morreu em Belém do Pará, que eu li a matéria, tem uma entrevista dele com o Marcelo Rezende, Ah é? Então, vou responder isso no próximo sábado, eu vou examinar, assistir a entrevista antes, para assistir a entrevista, eu vou assistir a entrevista, porque então, talvez seja, porque eu vi, pela net, que o maníaco do parque, terminou o dia dele, no manicômio em Belém do Pará. É, aqui, diz assim, no Wikipédia, que ele está preso, aonde? E assim, o regime fechado, em que cidade, você queria saber? É. Ah, eu sei. Bem. Mãe, tem uma férias do, em 2000, que ele morreu, se eu tenho segurança afínima, que ele morreu em Belém. Então, é isso que eu vi aí. Esse é um outro senhor. Esse que matou as pessoas do parque, deu um ano passado, uma entrevista por Marcelo Rezende. Mas então, não é o mesmo, o que eu estou comendo, enfim, é o maníaco do parque famoso, que o Brasil todo conheceu. Eu conheço. Ah? Lá do Parque Beirato, foi esse. É, aquele era uma espécie de mudômago, assim, esse que eu conheço, esse outro eu não conheço, então eu não posso responder. Vou assistir a entrevista, assim, já que ele pediu, para poder opinar, eu não posso opinar, isso até serve para quem me ouve, que veja, minha sinceridade, que eu não posso opinar, de uma coisa que eu não conheço. Não, jamais. Esse que morreu é o famoso. Ah? Esse que morreu é o famoso, que atacou nove mulheres no país. Isso, exatamente. Então, por favor, indique para quem está me ouvindo, a referência, para ver o que eu falei. Ele morreu em Belém, não parou, não foi? Qual o senso, o secretário de segurança, não parou. Indique, dá uma referência, para as pessoas poderem ver isso aí. Diga, qual é a referência, minha filha? o secretário de segurança confirma, a morte do maníaco do parque. então, coloca isso aí. Isso aí, você tem como colocar assim? Isso em 17 ou 12? não dá para dar um, dá para dar um, enfiar o teu, essa coisa aí para ele ver de perto? é necessário. Não é necessário. Dá para ler? Então, isso aí é o que eu conheço. Agora, esse outro, então, que é um sósia, ou um sucessor, ou isso, ultimamente, tem aparecido muito, mas, mas, esse aí, aquele que eu disse, se for investigar bem, pelo que eu li na matéria, ele desencarnou em Belém do Parque. Agora chega, passou a fila, ano, porque, então, vamos ficar aqui, daqui a pouco, fazendo um Beló, essa maníaco do parque, ou então, fazendo um comitê de recepção, vamos adiante. Rafael Araújo, de Guarulhos, Olá, Henrique, espírito e consciência, tem diferença? Espírito, e consciência. O espírito, precisa, ter, consciência, dos atos que ele pratica, do momento, de cada momento que ele vive, para não, se desequilibrar. Então, a consciência, haja visto, que a gente pode dizer assim, estava inconsciente, né, quando alguém está inconsciente, é porque o espírito, não está atuando. Então, o espírito, ele deve ter consciência, sim, de tudo que tu fazes. Nesses tempos, eu estava assistindo, uma coisa aí, uma matéria científica, de novo, de novo, Carlos Seguro, que ele falou, ele que não tem, não tinha, iniciação mística, ele era um cientista, então, ele falou que, cada um é responsável, pelos, neurosistemas, pessoal, eu penso na cabeça, então, neurosistema, na cabeça, ele foi para o neurosistema, né, então, cada um é responsável, para vigiar, cada um deve policiar, seus céus, ele falou, um tempo, Cortex, como é? É, Neocórtex, Cortex, onde é a chave da coisa, então, aí, ele falou, e eu vi, que ele está muito coerente, no que falou, que Deus o tem, sua santa paz, que ele já desencanou, mas descobriu uma missão muito importante, e eu vi, que ele falou, que ele sabia, então, que pode vir alguma coisa, de fora, seja, pela boca de alguém, ou, ele só não sabia explicar como, então, portanto, o espírito, e consciência, não são a mesma coisa, mas deve se tornar a mesma coisa, o espírito deve ter consciência, dos atos que pratica, e ter consciência, do que o cérebro dele, recebe, ou emite, será que me dizem entender, não, respondi a pergunta, o espírito tem, ele, não é a mesma coisa, porque quando tu estás inconsciente, né, teu espírito, está, fora do teu corpo, até quando tu estás dormindo, tu estás inconsciente, o espírito sai, viaja, vê pessoas lá, que tu nem conhece, fala com pessoas, que tu não conhece, depois ele volta, porque ele sai do teu corpo, deixa só um fio, muito tênue, muito sutil, comunicando de corpo, o corpo, né, e é isso, um dia explicarei melhor, se não me perguntar, dentro da minha morte, Cláudia, de Ourinhos, São Paulo, mestre, por que vemos possessões de demônios, apenas em igrejas evangélicas, e nunca sabemos de demônios, possuindo ateus, budistas, e outros segmentos religiosos? Porque essas outras instituições religiosas, elas já têm, o grupo, elas já têm a formação, e na igreja, petecostal, dita evangélica, eles têm que fazer esse teatro, para poder, alienar, né, vou citar um exemplo, mais um exemplo, até triste, né, eu conheci lá em Curitiba, uma pessoa, que aliás, era dona de uma peixaria, que servia para nós, para a Sust, os peixes, era que, a gente optou por comprar naquela peixaria, os peixes, que nós, nós alimentamos também de peixe, como a dona de nome, e daí, ela, era, era e é, deve ser, se ainda está lá, nunca mais vi, esposa, de um homem, que era o dono da peixaria, e que era fervoroso, seguidor de uma igreja dessa, a igreja do Pedir mais cedo, muito bem, daí, ela veio lá, e, ela frequentava a Sust, ler o livro da Sust, o livro do Despertador, tudo, ela, era uma pessoa muito assim, é, buscadora da verdade, e ela queria, saber a verdade dela, o que ela mais queria, ela dizia, eu queria tanto que meu marido, também, viesse aqui, para ele também, lhe conhecer, para ele também, conversar, e lhe perguntar, e tal, e fazer perguntas, até que um dia, ela conseguiu trazer ele, ele veio lá, assistiu a uma reunião, falou comigo, e foi embora, aí ela voltou outro dia de novo, e disse assim, meu marido disse, que o dia, que eu conhecer o demônio, daí eu vou, vou compreender melhor, a doutrina, da igreja, do pedido mais certo, ela disse assim, o dia que, o marido disse para ela, é, a coisa mais incrível, isso, é uma coisa assim, quase, dá até, tristeza de ver, que isso é possível, e daí, ele disse, o dia que, quando ela falou isso para mim, num segundo encontro, num outro encontro, aí eu percebi, que eles iam montar uma reunião com ela, mas eu não pude fazer nada, nada, porque eu não posso proibir uma pessoa de ir em algum lugar, diferente do que os tomos de cabresto, não, eu acho que as pessoas devem fazer o que querem de suas vidas, daí ela disse assim, que o marido garantiu para ela, inclusive eles eram catarinenses, que, se, o dia que ela conhecesse o demônio, muito bem, daí fizeram uma reunião, porque ela tentava convencer o marido dela, eu disse, por isso que eu digo, não pode fazer proselitismo, não pode obrigar ninguém, a ler o livro do Despertador, ninguém ler nada, ninguém pode ser obrigada, e ela tentou induzir o marido, aí ele foi aconselhado pelos, donos do cabrejo, que o dele já estava em abertado, tá bom, chega, já escutei, finalmente, fizeram a reunião, eu até avisei para ela, que era perigoso, só avisei, que o dia que ele conseguisse, em caça para, sambacar, numa reunião dessas, eu avisei, mas só que ela foi, ela foi, e daí quando ela foi participar dessa reunião, em que ela daí conheceu, sim, porque ele se incorporou nela, ela voltou lá na Sousa, com as marcas, com o estigma, de todos que passam por esse processo, de cara, quando ela entrou, já vi que ela tinha participado, falei com ela, até a linguagem, porque a forma de falar dela mudou completamente, ela passou a falar na linguagem de lá, e eu, nada pude fazer, porque, aí pode dar mais crítico, não, eu não posso obrigar ninguém, por isso que eu disse, muito serão chamados, e poucos dos escolhidos, entende, e aquele que sabe, não deixa de saber, então, ela conheceu tal demônio, mas depois, mais tarde, minhas discípulas, vindo lá, com meus discípulos, comprar peixe, na peixaria, quando ela estava lá, no mentir dela, no trabalho dela, ela sempre foi muito amável, muito gentil, sempre atendeu os bens, só que, aí eu já sabia, que ela estava comprometida, e daí, mas eu não deixei, não é verdade, quem é que ia lá, você ia lá também, não deixei de comprar peixe, lá na peixaria, porque era a melhor peixaria, que tinha lá em Curitiba, e, convenia que em todos os sentidos, tratava-nos muito bem, só que daí eu vi com tristeza, que, na reunião, eles fazem uma espécie de corrente, estão a corrente, e a pessoa, tem que conhecer o demônio, olha só, no corpo, eu identifico, e mostro para os meus filhos, como é que ele opera, mas, não vou mandar o demônio incorporar, nem alguém, porque depois ele gosta, se aposta do corpo, e gosta do demônio, que eu me refiro, para aqueles que não sabem, um espírito das trevas, um espírito, que obra, para as trevas, que faz as coisas, de acordo com, os ditames das trevas, isso é uma coisa complicada, porque eu estou falando com pessoas aqui, eu estou, nesse entanto, vendo pessoas, que estão falando, que estão me ouvindo, que não tem iniciação, não entende, e ter iniciação, não significa ir lá, e se não tem ainda noção, como eu também não tinha, até 79, quando eu era ateu, que eu vi como ateu, até 79, eu não tinha noção, como é que funciona, essas coisas, foi só lá, em Santiago de Chile, no jejum, que eu compreendi tudo, não é, digo, está aí, hoje em dia eu vejo, até, quando as pessoas vêm, que tem alguma, alguma marca, porque fica um estigma, no semblante, na aura, não é, quando a pessoa, e demora, só aqueles que têm, muita vontade, para se livrar disso, demora muito para tirar, para entrar é fácil, o capeta, o espírito da terra, se apossal no corpo, é no varte bupte, como dizia o saudoso, Chico Anísio, agora, para tirar, porque a gente expulsa o demônio, ele vai dar uma voltinha, depois a gente encontra, os colegas, como eu já falei, a Bíblia de volta, mas acompanhado ainda, pode ver, na Bíblia está escrito sobre isso, mas chega já, por hoje falei dessas escrituras, que eu deixo para a semana que vem, as perguntas que sobrarem, porque eu quero dar um recado, para todos que me ouvem, que eu vejo, pessoas que pela net, que se comunicam conosco, e que, dizem, ah, eu não sabia, primeira vez, agora que eu descobri, que o INRI faz programa, então, eu queria que os amigos, os que estão me ouvindo, os filhos de Deus, não façam proletismo, não convençam ninguém, não converta ninguém, mas informam, os parentes, e os amigos, que eu estou aqui, ao vivo, no sábado, às 11 horas, isso que é importante, porque eles, porque podem pensar, porque durante a semana, é reprise, nesse mesmo horário, mas, no sábado, eu estou aqui, ao vivo, é isso que eu queria, que o povo brasileiro, soubesse, e não, sou brasileiro, porque, os que me ouvem, nos outros países, também, então, não que, preste bem atenção, não é para dizer, para alguém, ah, o Iriac, não, mesmo, não pode convencer, não, apenas dizer, que o Henrique Cristo, que o meu nome é Henrique Cristo, oficialmente, fala, ao vivo, no henriquecristo.tv, sábados, às 11 horas, diz isso aí, ah, mas quem é esse, aí tu explica, minha condição, mas, sem tentar converter, ou convencer ninguém, só fala, e se uma pessoa, fica brava, nervosa, xinga, ou coisa assim, você não fique, com raiva dela, porque ela, infelizmente, ignora, a verdade, então, o que tu deve dizer, quando eles vêm, com palavras, ofensivas, é, olha, você já esteve com ele, não, então, como você pode opinar, como é que você pode dizer, que ele é isso, aquilo, e daí, se não esteve com ele, você tem que, primeiro, fazer uma avaliação, analisar, para depois, formar o seu juízo, é fundamental, e quando alguém, porventura, venha descobrir, que eu sei, pessoas que estão proibidas, até de acessar a NET, por minha causa, quando pessoas, que querem, tentar vos impedir, de falar de mim, ou vem com ofensas, xingações, não, não retribua, não, não retribua as xingações, para não se nivelar, com os ignorantes, que blasfemam, lembrai-vos sempre, quando alguém, vem vos defender, com minha causa, do que eu disse, já, aduindo, sobre isto, bem-aventurados, sereis, quando vos insultarem, quando vos perseguirem, quando disserem falsamente contra vós, toda sorte do mal, por minha causa, alegrai-vos, exultai, pois é grande a vossa recompensa, lá nos céus, foi assim, que perseguiram, os profetas, que vieram antes de vós, a vossa luz brilha, aos olhos dos homens, e quando eles vêm, as vossas boas obras, reingloram o vosso Pai, que está nos céus, e eu vos previno, não julgueis, para não serem desjulgados, porque da mesma forma, com que julgades, também vós sereis julgados, e com a medida, com que tiveres medido, também vós sereis medidos, então, deixa o juízo para o Senhor, e não se sintam ofendidos, se sentir, deveis vos sentir, enreusivo, quando alguém lhes ofende, porque olha bem, quem é que está lhes ofendendo, olha o nível, intelectual, nível espiritual, quem está lhe ofendendo, olha bem, fique equilibrado, analisando bem, poxa, mas o Senhor me ofendeu tudo isso, e não conhece, por que que ele faz, o próprio Cristo disse, não julgueis, para não serem desjulgados, e ele está, qualificando o índio, isso e disso, e mais aquilo, e me xingando, por eu seguir o índio, aí de preferência, não diga que me segue, porque até, enquanto você não me segue, de verdade, que não me acompanha, na condição de, benemérito, de príncipe, eclético, então, não fala, apenas diz que me viu, pronto, aí depois, você vai ter que usar, de inteligência, para se escapar, para esquivar-se, dos malignos, dos espíritos das trevas, você deve prestar bem atenção, analisar as pessoas, e não ter, de maneira nenhuma, nenhuma forma de agressão, para retribuir, entende, porque aí você, desce no nível deles, desce mesmo, bom, eu lembrei agora, de uma, de uma, uma fábula, que aconteceu, lá na última guerra mundial, divisa, da Alemanha, com a Suíça, né, diz que, os nazistas, mandaram, uma caixa, vem, foi enfeitada, flor, assim, adornada, de presente, para o Suíço, os nazistas, que estavam na fronteira com a Suíça, e aí os, os Suíços foram abrir, dentro da caixa, estava lá, um bom, um bom pedaço, de conteúdo do intestino, os nazistas, né, daí eles olharam, os Suíços olharam, e, claro, que a maioria dos, que estão me ouvindo, já viram isso, mas eu lembrei, isso foi importante, e disseram, olha, fecharam de volta, perco o devido destino, não mandaram de volta, não, então, os Suíços pegaram, mas eu estou falando isso, não pensem que eu tenha alguma coisa a ver com as Suíças, que eu sou Suíça, eu estou dizendo uma coisa que chamou minha atenção, nessa fábrica, daí, pegaram o melhor chocolate deles, né, que são famosos os chocolates, e colocaram uma caixa bem enfeitada também, colocaram dentro da caixa o melhor chocolate que eles tinham, e mandaram para os nazistas, né, com o bilhete escrito, né, cada um dá o que tem, entendeu, cada um pode oferecer o que tem, e assim que os filhos de Deus devem proceder, não nesse sentido, mas no sentido verbal, quando alguém ofende, quando alguém vos ofende, é sinal que vós existis, quando alguém vem me ofender, é porque eu sei que os meus maiores divulgadores, é inacreditável, são justamente os que me ofendem, que os que sabem quem sou, por incrível, isso é até irônico isso, quando ele me vê aparecer numa mídia, e assim, lá, ai, eu quero ver eu ir, eu quero ver eu ir, eu quero ver insano, agora os que são contra mim, pegam o telefone, ligam, olha só onde é que se viu, lá está ele, ele está no programa de não sei quem, entende, então eu divulgo, e os meus ficam, assim como nas praças públicas também, quando eu falava o povo na praça pública, aqueles que viam quem sou, ficavam quietinhos, só escutavam o que eu parava, agora, nem sequer reagiam, ante as agressões, dos evangélicos, dos falsos profetas, que vinham me agredindo, nas praças públicas, de todo o Brasil, onde eu falei, daí, dá para ver quem eram os meus, e quem eram os agressores, nunca me esqueço, que a primeira vez, que eu cheguei na cindelada, no Rio, para falar ao povo lá, naquela, aquele é um momento, que eu nunca esqueci, na frente da câmera, dos vereadores, de umas duas, três viaturas da polícia, ali estacionada, que eu tinha dado uma entrevista, ao jornal, o dia, que naquele tempo, era o mais lindo, no Rio, entrevista grande, de capa, e daí, está o autor, para falar comigo, e eles botaram três viaturas, ali em cima, da calçada, justo no lugar, que era, onde eu ia falar, perto, onde eu ia falar, daí eu cheguei lá, e perguntei para eles, aí, eles saíram assim, aqui o senhor não pode falar, para os policiais, assim, por que não posso? porque nós temos ordem de impedir, aqui não pode falar, aqui não, ou seja, eu fosse no outro lugar, não ali, alegaram que ali era uma casa de leis, etc, daí eu disse assim, então o povo, que estava ali todo em volta, vocês querem me ouvir, meus filhos? Queremos, disseram, quase que, um ano, quase, tinha uns três partes, que eu não queria, aí eu disse, então, está vendo o povo, quer que eu fale, então, vocês removem, sua viatura daqui, para o povo ficar aqui, e botei ela lá fora, cumpre seu dever, de prestar segurança, de garantir a ordem, aqui, assim, aí eles pegaram a viatura, levaram para lá, e eu falei ali, naquela escada, aí eu falei ali, na escada, eu estava lá, uns cinco minutos, de oratório, quando começou a aparecer, brotar os fariseus, sabe, os fanáticos, começaram a me xingar, para interromper a minha oratória, aí brotou, do meio a lá, no Rio de Janeiro, isso é quando eu brotou lá, é uma coisa que está em comum, é o Rio de Janeiro e o Floral, estão em comum, nesse assunto comigo, as duas coisas que vão ter, nas duas cidades, que estão, além do carnaval, tem isso em comum comigo, o carnaval, que eu disse, que está mencindo do carnaval, daí um brotou no meio do povo, eram dois, três, quatro, quatro, que eu me lembro bem do rosto, e disseram, aqui não, disseram, esses que brotaram, com muita voz, muito ativa, aqui não, aqui ele vai falar, fariseus, a primeira vez que eu vejo falar, em Pratapu, chamar de fariseus, do que a Rússia, fariseus, pode dizer, aquilo vai falar, nós vamos ouvir, nós que ele não ouvir, quando eles falaram isso, dois, três, quatro, daí outros também disseram assim, daí os fariseus tiveram, baixar o bico, isso aconteceu no Rio de Janeiro, em Florianópolis, eu falei na Praça 15, subindo, tinha que subir nos automóveis, que estava uma multidão lá, que eu tinha dado a entrevista ao vivo, e daí, juntou a multidão em 81 também, também foi em 81, e daí, no final, quando eu queria ir embora, que eu terminei, a minha oratória, então, eu nunca me esqueço, um momento sublime, em que eu tive que, ele tinha que descer do automóvel por aí, embora, e os fariseus não queriam deixar o descer, os fanáticos, enfim, a coisa mais linda que eu vi lá, brotou o bem do povo, pessoas que eu não conheço, que eu depois nunca mais vi, mas, eles fizeram uma corrente humana, um pegava na mão do outro, fizeram um corredor humano, para eu poder passar, me arrepio, quando me lembro, foi um dos momentos mais lindos, que eu vi, justo em Florianópolis, onde era, né, onde era, se renegar, porque eu disse, eu disse, não, que não há propriedade senhor, não sei a sua pátria, mas eu fui renegado lá por outros, aí depois, quando eu cheguei em Blumenau, que é a cidade onde eu, trabalhei como verdureiro, tudo, daí eu falei na praça, doutor Blumenau, e a rua trancou, né, ficou aquela multidão, e daí, um delegado de polícia, veio lá, e disse para mim assim, mande esse povo desentupiado, que o povo tem que sair, os carros tem que passar, se não fizer isso, vou te levar lá para baixo, lá para baixo, que ele se referia, para o Itajaí, eu não fico a delegacia de polícia, daí ele disse assim, por que lá para baixo, porque se não, então, você, o povo vai decidir, vocês querem que eu continue falando, ou querem que eu me leve lá para baixo, não queremos ouvir, então, tu vai lá para baixo, compra o teu revê, e eu fui falar, entende, fui lá, também foi, em Daial, na cidade que eu nasci, por que não é aquele tema, é mistura, a única mistura lá, que me deixou falar, foi depois comprar, por um fariseu, daí nunca mais, eles compraram de propósito, para eu não poder continuar falando, entende, então, eu nunca mais, pude falar lá em Daial, mas no dia que eu falei lá, que eu marquei um encontro com o povo, tinha desde carroças, caminhões, com agricultores, que vinha no Mata Praça, da bandeira, em Daial ficou repleta, tem uma espécie de degrau, assim, na frente da bandeira, eu não podia subir, e falava para o povo, que até então, eu não tinha feito a revolução ainda, eles não tinham sido envenenados, contra mim, por causa da revolução, foi depois que eu pratiquei o ato libertário, que daí, muita gente conseguiu, confundir o meu ato, que foi um ato sublime, uma obediência do pai, como se fosse um ato reprovado, é esse ato que ela acabou de mostrar agora, na catedral, agora eu vou, já disse, eu repito mais uma vez, então, meus filhos, aqueles que, eu não quero, deixo bem claro, não quero que digam, nem devem dizer, ah, siga o índio, o índio é o Cristo, nada disso, não, por isto, porque isto é inútil, ninguém vai seguir, ninguém vai me assimilar, se o meu pai não o iluminar, o que eu quero dizer, para os filhos de Deus que me ouvem, para aqueles que, digamos assim, eu recebo cartas, correspondências, e-mails de outros países, agradecidos, por ter me encontrado, eu queria que vocês fizessem assim, só, informassem os vossos contatos, que 11 horas da manhã, sábado, Henrique Cristo fala ao vivo, aqui, nesse horário, nesse local, no henricristo.tv, só isso, mas deixo bem claro, não digam, que eu sou Cristo, nem que Deus, ou Deus a saber, não, não digam que eu sou Cristo, não digam que crê em mim, não, nada disso, apenas informem os vossos contatos, se lhes aproveitem, é claro, que Henrique Cristo, porque o meu nome é oficial, Henrique Cristo, está ao vivo, 11 horas da manhã, falando aqui, aí depois, se surgirem perguntas, e os vossos contatos, vieram perguntar, o que é isso, o que não é, deve ser, só informa, o endereço eletrônico meu, e pronto, é só isso, se quiserem fazer isso, o Senhor vos abençoará, seu beijamento, tenham todas, a minha paz. quem não pediu? Diz. Eu ainda tenho pedido ao Pai, e ainda lembrar, é meu dever de consciência, lembrar todo sábado, que na luz do meu Pai, Senhor Deus, que eu continuo amando, sem exceção de todas as criaturas, que se movem sobre a terra, obviamente coerente, com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, então somente, em destruir-se desigualmente, desiguais, na medida, em que se desigualam. Agora, eu vou pedir ao Pai a bênção, os beneméticos, integrando a contraria dos beneméticos, e os que não são beneméticos, que estão chegando agora, mas que precisam de bênção, coloquem as mãos assim, que não sou eu que abençoo, vou pedir ao Pai, e é que abençoo. Ó Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, das corredor do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória, para tudo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Uma excelente semana a todos, e até sábado que bem.